Olha onde estamos chegando hoje, estamos aqui em Cabo Canaveral, indo ali na Kennedy Space Center, que é ali a dos foguetes, é que tá sem... Qual que você quer? Como é que fala? Ai, tá sem... Ai, tá coisado, tá embaçado. Olha lá, Joaquim, a gente tá chegando no foguete, filho. O desenho já era, né? Tem que olhar. Eu vou mostrar pra vocês, muito legal, aqui é onde eles fazem os lançamentos dos foguetes e... Oi! Arruma pra ela. É, meu amor. Vou mostrar pra vocês, muito legal. Olha aqui, a gente faz a contagem, ó. Que demais! Estou extremamente empolgada, olha lá. Olha lá o tanto de foguete. Olha lá, ó. Pensar que o povo entra dentro desses trens. Vai lá pro espaço. Olha. Que demais! Né, mamis? Acho que eu sou a mais empolgada aqui, ó, minha mãe. Aqui os adultos se empolgam, assim, antes que eu falo. Gente, é muito doido. É muito grande. Vou mostrar tudo pra vocês. Tudo que puder mostrar, vou mostrar. Demais. Cadê o foguete? Olha isso. Olha lá, o Joaquim. Olha isso, Juju. Que demais. Olha o tamanho. Saúde. Joaquim! Oi? Oi? Esse é o que cola no foguete? Esse é o que cola no foguete? Acho que esse é. Viu, Joaquim, o tamanho? O que é isso? É o foguete. É o que cola no foguete seu, ó. Nossa, que grande. Aqui demais. Aqui demais. Olha, e é tudo original. Aqui, ó, essas partes. Oi? É tudo original aqui, ó. Aqui de novo. Tá feliz? Tchau. Muito feliz de ver o foguete? Sim. Essa parte aqui é pras crianças, ó. Vamos escorregar? Sim. Olha aqui. Depois de... Olha isso. Filho, olha o tamanho da roda. Quer ver ali? Olha que demais. Tem esteira, ó. Eles ficam amarrados assim pra fazer atividade física. E, ó, o banheiro. Olha aqui. Travesseiro. Ó, o banheiro. Tocando pra puxar tudo. Que demais, ó. Achou, mamãe? Olha lá, eles comendo. Muito legal. Vem cá, Juju. E daqui, ó, também, acho que é pra fazer atividade, ó. Vou mostrar agora. Vem cá, Juju. Vem cá, Juju. Ó, como eles comem. Oi. Espera. E aqui, ó. Como eles dormem. Eles ficam presos aqui, ó. Tá vendo a cabecinha como se fosse um cobertor. Ó. Aí o computador tá vendo. Dorme em pé, ó. Olha que demais. Ó, na foto ali, ó. Muito legal, né? Olha o tamanho. Olha. Olha que legal, filho. Ó, tô comendo um sorvete. Estilo comida espacial. A vovó que faz tudo que os netos querem. Olha lá. O que que você tá tomando, Joaquim? O que que você tá tomando, Joaquim? Joaquim, hein? Joaquim, o que que é isso? O que que é isso? Sorvete. Quem te deu esse sorvete, Joaquim? A vovó. A vovó, né? Olha lá. Caiu no chão. Deixa que a mamãe pega. Não, não põe o pé, Joaquim. Não, não põe o pé.